Aita tocava sanfona, ele tocava bem e tocava muito bem, foi ele que gravou, impressou e foi um ídolo, porque em 13 ele já se picha, a experiência do Savelio Leonetti, o Savelio Leonetti era um anarquista na Itália, de profunda cultura e teve uma divergência fundamental com a polícia do Borges de Medeiros, e em 1924, o Moisés Mondadori contava para minha mãe e para o meu pai em casa, tocando sanfona e tocando vinho, e minha mãe não gostava muito do Moisés, porque aí meu pai fazia a tchuca. Toma uma e toca aquela, toma uma e toca aquela, cada tocata do Moisés Mondadori na sanfona, o boi Barroso e etc, o meu pai tomava um copo de vinho e depois ele, essa mulher tinha que cuidar dele, a minha mãe botava, dá chá de sal, dá chá de loja. Então eu convivi com o Moisés, eu convivi com o Moisés Mondadori toda a minha infância, até vim embora para a Polícia, a figura fantástica. Ele trabalhou na casa elétrica todo o tempo, desde que ela abriu até que ela fechou. Ele trabalhou de 1913 a 1924. O Savelio Leonetti, rico, ele mandou o Rio Grande para aquele lugar, ele se irritou com o velho Bode, ele foi lá discutir com o velho Bode, quando estava o Moisés Mondadori. O Moisés Mondadori não era mentiroso, meu primo. Eu adorava ele, eu tinha uma brincadeira veneração por ele, pelo Moisés Mondadori. Porque ele está aqui, está aqui jovem, assim, eu conheci ele mais ou menos assim. E depois ele é velho, ele já idoso. Aqui está ele já, na Fazenda Virgínia, ali, quem sai do IP, à esquerda, na rodovia assim, vai com a Zé e vai para a Vacaria, e logo à esquerda, ali ele tinha a colônia dele, dava aula, ensinava, e ele tocava gaita e tal. Porque ele, o Savelio Leonetti, eles trabalhavam que nem os moros, eles trabalhavam 14 horas por dia na casa elétrica. Imagina, eles trabalhavam artesanal, eles faziam. E depois, eles iam tocar nos cabareta voluntários da banca. Toda, para ganhar as mulheres de graça. A minha mãe se criou com ele, a minha mãe e a santa, porque a minha mãe está no céu, e a dona Elisa Pelin, a velha Elisa Pelin, casou com o Moisés Mondadori, e teve 10 filhos com ele. E ele tinha uns, também, morto ao caldo. Ele ia tocar em aniversário, festa de capela, de igreja, até velório. Em Antônio Prado, meia-noite, servia o brodo, que é o caldo, e o pessoal deixava o morto lá e ia dançar. E quem tocava era o Moisés Mondadori. Esta figura que eu disse que era exponencial, que ele era mesmo. E ele contava que, um dia, a casa elétrica na rua Sergipe Grande, amanheceu cercada pela polícia do Borges. O Borges, velho Borges de Medeiros, partido republicano, positivo. Por que o Savelio Leonetti não concordava muito com o Borges? Ele era meio maragato, e o do nexo vermelho, ele era meio contra o Borges, e o Borges andava de olho nele. E a casa cresceu, e o Borges queria mandar em tudo. Então, isso desgostou profundamente, no dizer do Moisés Mondadori, desgostou profundamente o Savelio Leonetti. E ele disse, vocês querem saber de uma coisa? Eu vou embora daqui. Fechou a casa e foi embora para Buenos Aires, reabriu a casa lá. E eu tenho testemunho, hoje na casa onde morou Gardel, morou na casa Gardel, na rua Jean Juaré, 735, no bairro de Abasco, lá no Corrientes, onde, no dia da fundação da casa, hoje, museu, eu estive presente, e eu folhei, eu sou correspondente deles, e no folheto de fundação da casa, museu, Carlos Gardel, aí tem que gostar de tango. Eu adoro tango, sou apaixonado por tango, quem não gosta de tango, é outra coisa. Tem lá, que depois, Gardel, a dupla Gardel e Rassando, gravaram discos no Brasil, e eu peguei, gravaram discos na casa elétrica, que foi o здоровo do Sergipe. Então, eles estão lá, com todo o material, aqui na empresa, do Arden e Vedanta. Então, resumo disso aí. Dado a minha relação familiar, o Moisés Mandadori nasceu na rua, avenida hoje, na antiga avenida Rio Branco, hoje avenida Valdomiro Buquese, esquina General Caneiro, na casa Mandadori. Essa casa Mandadori progrediu muito, porque ele era filho de Calixto, Emílio Mondadori e de Margarida Fontana Mondadori. Ele casou com a Elisa Perim e teve dez filhos. E, tristemente, nessa figura que vocês terminem com o que é, quando fechou a casa, ele pegou a sanfona e, triste, voltou para a colônia e foi trabalhar na roça até morrer. É isso aí. Será que não é uma coisa que é enriquecedora da gente, esse tipo de testemunho como dele? Eu acho que a gente está com a história viva, pessoal. A importância da casa elétrica já foi ressaltada pelo professor. E agora, eu me esqueci, essa associação que recuperou e entregou lá para o Museu e Porta Costa, todo o acervo que o Maestro Vedanta deixou, é bastante, é grande, é um trabalho fantástico, entrou com uma ação civil pública aqui no Foro da Tristeza, aqui está em tramita, e o Ministério Público pediu, e o juiz do Foro aqui da Tristeza, aliás, funcionava aqui, também o Foro, depois agora passou lá para a oportunidade, mas deu uma limitação, há um processo judicial, em andamento... Começou em 2011, por exemplo. Também importa, isso é uma... Mas depois o custódio ali, o Luiz Antônio Custódio, que é da Prefeitura e da Memória Cultural, ele vai dar um relato de como é que é o custódio. É, é, é. Abraçar o custódio. Dá um abraço mesmo. Quem mais quer fazer pergunta, pessoal?